Polícia diz o seguinte, é o que a gente sempre acompanha aqui, porque polícia é polícia, sabe, muito mais do que a gente. Não reaja, mas não reaja mesmo, se possível, não olhe para a cara do bandido, que ele acha que você está tentando olhar para ele para reconhecê-lo depois. Não converse com o bandido, que bandido não quer papo, geralmente está na nóia, ele atira em você, entendeu? Entregue o seu bem e depois deixe a polícia correr atrás. Isso é via de regra, mas muita gente não faz isso e acaba sofrendo tiros como o rapaz sofreu aí. Infelizmente acontece, então uma coisa é você falar aqui dentro do estúdio com ar-condicionado e tal e daí por diante. E outra coisa é você viver a vida como ela é, aí é a coisa mais complicada.